Música Uma receita do carneiro feito em fogo de chão Vou preparar o carneiro assado no fogo de chão Quais os ingredientes desse carneiro? Eu uso dois ramos de hortelã picadinho com vinagre Duas folhas de louro picado também Uma cabeça de cebola picado Uma colher de sal bem cheia Uma colher de alho com sal Um copo de vinho branco seco Isso tudo é um tempero para um pernil Eu começo furando o pernil dos dois lados Bem furado para o tempero penetrar bem Aí vou temperar todos os ingredientes aqui dentro E depois eu vou misturar ele no meio Quanto tempo tem que ficar no tempero? Umas 12 horas ou mais para o tempero pegar na carne Porque o carneiro é uma carne meia doce Para poder ficar bem temperado Então depois de 12 horas Já posso espetar e colocar no braseiro para assar Como é que é o lugar para assar? O lugar é um buraco no chão 60 de fundura com 80 de largura 1 metro e 20 de comprimento Por que a colocação no braseiro? Para colocar e espetar o espeto Para ficar mais fácil do que a madeira Se a pessoa não tiver a banana Pode colocar uma madeira Uma travessa de madeira A gente coloca lenha Em vez de colocar carvão Que até para economizar é mais fácil E dá um fogo melhor Um fogo mais alto O importante do churrasco é isso aqui Sempre deixando o fogo alto Esperando quando vai assando Enquanto isso a gente vai tomando uma cervejinha E esperando até Enquanto isso Isso aí é importante O que é o lugar para assar? O que é o lugar para assar? O que é o lugar para assar? 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 Obrigado.